Olá pessoal, tudo bem? O trabalho intitulado Análise da Confiabilidade Humana em Acidentes e Incidências em uma Indústria Química surgiu a partir da percepção da relevância do tema perante a segurança e continuidade operacional em uma unidade industrial. Bom, os estudos em relação a esse tema surgiram a partir da década de 50 e foram intensificados até que hoje existem algumas metodologias como o ABC, a Puma ou as próprias ferramentas sugeridas pela Norma da Confiabilidade Humana, denominada API 770, que auxiliam nesse processo de diagnóstico e gestão da confiabilidade humana em ambientes industriais. Ao se analisar o fator humano perante algumas ocorrências indesejadas, é perceptível que algumas habilidades elas podem influenciar nessa ocorrência do erro, como por exemplo a comunicação, a segurança psicológica, a vulnerabilidade, a gestão da informação, entre outros. Quando nós analisamos os fatores humanos e a influência desses em garantir que ambientes industriais sejam cada vez mais seguros, percebemos que nas causas raízes desses acidentes e incidências são presentes cada vez mais esses fatores. Por isso, metodologias como a Puma auxiliam na prevenção da reincidência dessas ocorrências indesejadas. Para entender um pouco melhor como a metodologia Puma funciona, é necessário saber que ela é pautada na observação de como o operador interage com o sistema e com as demais pessoas envolvidas em cada atividade. A partir dessa observação e análise, ela sugere o melhor layout para a interface de uma máquina, além da melhor disposição de todas as informações técnicas necessárias para o desenvolvimento de alguma atividade. Por fim, gostaria de ressaltar que a segurança deve ser um valor e que esse é imprescindível para a continuidade operacional em ambientes industriais. Metodologias que auxiliam na confiabilidade humana devem ser cada vez mais utilizadas e atualizadas para que elas sejam nossas aliadas e garantir ambientes cada vez mais seguros e confiados.